Oi turma, bom dia, boa tarde, né? Espero que sejam bem, boa noite, como é que elas estão vendo, assistindo aos videozinhos, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Na última aula a gente terminou a parte de máquina simples e fechamos, né? Essa partezinha aí de máquina simples e na aula de hoje a gente vai corrigir, eu deixo uma atividade ali para vocês da páginas 182 e 183, ou, que 182, 202 e 203, sei de onde eu vi um outro, 202 e 203, então vou corrigir agora que serve como um reforço, né? Essa parte de máquina simples, então, quem não fez vai fazer, para o vídeo e vai fazer, quem já fez, pega aí o livro, pega o caderno e vamos corrigir essa atividade, eu vou falar mais uma vez para vocês, vocês, é fundamental que vocês façam as atividades de vocês, certo? Tem que fazer, não tem para decorrer, é, para, para que, é, vocês entendam o máximo possível do assunto, já falei, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês entrem em contato comigo, no final do vídeo está lá meu e-mail, está meu Instagram, só para vocês mandarem mensagem, a pessoa não entende isso, aquilo outro que eu explico a vocês. Quem está mandando as mensagens sabe que eu respondo rapidamente, né? Então, vamos lá, primeira questão, então, eu peguei o caderno, o livro, quem já fez, e vamos corrigir esse exercício, certo? Vamos lá, primeira questão, o que são máquinas simples? Dê três exemplos, então, máquinas simples são aquelas máquinas que modificam, né, e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento, movimento, é, então, seria assim, essa definição, é, mais simplesinha, né? Pode dizer, ah, por isso, eu coloquei que máquinas simples são máquinas que facilitam, diminuem nosso esforço, facilitam nossas atividades no nosso dia a dia, também está certo, não está errado, não, mas a resposta, a, é, o mais completo de isso, são máquinas simples, são aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar um movimento. movimento. Lembre-se que nem toda máquina simples, ela diminui, nem toda máquina simples, ela necessariamente diminui o nosso esforço, né? Lembra-se que da rodona fixa, ela altera a direção em que um movimento está sendo feito, né, para facilitar o movimento, mas ela necessariamente não, é, não diminui o esforço físico, né? É, no sentido da força que é necessária para ser aplicada. E os exemplos que a gente tem, abridor de lata, martelo, tesoura, chave de fenda, alicate, quebra-nozes, suplemento de ar, suplemento de limão, carrinho de limão, pinça, o hachi, né, quem come sushi, cortador de unha, é, algumas partes do nosso corpo, funcionam como, funcionam como máquinas simples, né? E, 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 por aí vai, né? Então, só precisa botar quantos? Três, né? Então, tem abridor de lata, martelo, abridor de garrafa, tesoura, chave de fenda, alicate, quebra-nozes, suplemento de limão, ele quer que você dê? Três. Então, escolha três aí, coloque. E a segunda questão, é, o famoso cientista arquimédio, segunda questão, né, eternizou a frase, dê-me uma alavanca que moverei o mundo, né? É, é, aí ele pergunta, o que é uma alavanca? Não, uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida, né, é, que pode girar em torno de um ponto de apoio, usado para mover um objeto. Então, isso seria o conceito de uma alavanca. Então, a alavanca é uma barra rígida, que pode girar em torno de um ponto de apoio, usado para mover um objeto. Isso é uma alavanca, nada mais, nada menos do que isso. Então, uma barra rígida, que pode girar em torno de um ponto de apoio, é, usado para mover, é, um determinado objeto. Facílimo, né? Terceira questão, é, dê exemplos de alavancas, é, letra A, interfixas. Então, ó, exemplos de alavancas interfixas, é, alicate, martelo, é, balança de feirante, é, gangorra, tesoura, bota em mãos três, pelo menos, duas ou três, certo? Alicate, martelo, balança de feirante, é, gangorra, tesoura. São exemplos de alavancas interfixas. É, B, é, exemplos de alavancas interpotentes. Pinça, pá, vassoura, grampeador, cortador de unha. Então, esses são os exemplos de alavancas interpotentes. Pinça, pá, é, vassoura, grampeador, cortador de unha. Bota em dois ou três de cada, certo, gente? E as interresistentes, a gente tem o experimento de alho, né, quebra-nose, experimento de limão, abridor de garrafa, carrinho de mão. Então, nosso pé funciona como alavanca interresistente, né? Então, experimento de rádio, limão, quebra-nose, abridor de garrafa, carrinho de mão. Nosso pé funciona como alavancas interresistentes. Certo? Vamos passar aqui agora para a quarta questão. Que tipo de alavanca é o capô de um automóvel? O capô de um automóvel é uma alavanca interresistente, certo? Então, tem um potente onde você levanta, né? O apolo fica lá na frente, onde prende, o capô está preso na parte lá próxima ao vidro do capô, é o pará, é, aqui agora tem uma palavra, o parabrisa e a resistência ao próprio capô. Então, ele está ali entre a força potente, quando você levanta, e entre a força e o ponto de apoio. Então, o capô de um automóvel é uma alavanca interresistente, certo? Bora lá para a quinta questão. Laura e Davi, de pesos diferentes, brincam em uma gangua. Davi é mais pesado que Laura. Para que a brincadeira fique mais justa para Laura, Davi deve sentar-se mais perto ou mais distante do centro. Explique a sua resposta. Ele tem que ir para mais perto do centro. Então, pela equação das alavancas, a força e o braço da alavanca são inversamente proporcionais. Então, para equilibrar mais, já que ele tem uma massa maior, ele tem que ir mais para frente. Ou seja, a gente precisa diminuir o braço potente, é o braço resistente, já que ele tem maior peso. Para ficar mais fácil para ela, tem que, como não tem como diminuir o peso dele, né, certo? A massa dele, a gente tem que diminuir o tamanho do braço resistente, considerando ele como um ponto de resistência, já que ele tem uma massa maior. E a obstinção da brincadeira fica mais fácil para ela, então ele tem que ir mais próximo com o ponto de apoio, diminuir o seu braço resistente, fazendo com que o esforço de Laura seja menor. Então, justamente para a equação das alavancas, a força e o braço da alavanca são inversamente proporcionais. Então, se você diminui o braço resistente dele, você faz um, como é que posso dizer, você faz uma, como se você diminuísse a resistência dele, diminui o braço dele, facilitando para ela. Se você faz um braço maior para ele, você aumenta o esforço dela, certo? Sexta questão, qual é a vantagem do uso de uma roldana fixa? A roldana fixa, ela facilita a realização do esforço por mudar a direção da força que seria necessária, né, na verdade ela muda o sentido, né? Então, como você não faz esforço de baixo para cima, você faz no mesmo sentido da força resistente, você facilita esse esforço. Ele não faz com que você utilize uma força menor do que é preciso para levantar, mas você facilita porque ele altera a direção, né, no sentido do esforço físico. E por isso, torna o esforço mais fácil. Sétima questão, qual é a vantagem do uso de uma roldana móvel? As roldonas móveis, elas diminuem a intensidade do esforço necessário para sustentar o corpo. Ou seja, a roldana fixa, ela é importante porque ela altera, né, essa direção de sentido do esforço, por isso torna o esforço mais fácil. Já a roldana móvel não, ela distribui a massa da resistência do corpo que você quer mover e ela diminui o esforço. Então, enquanto a roldana fixa, ela facilita o esforço, mas não diminui o esforço, porque ela altera a direção no sentido do movimento. Já as roldanas móveis, não, as roldanas móveis, elas diminuem a intensidade do esforço necessário para sustentar o corpo. Além de facilitar, porque ela também altera a direção no sentido, né. Então, a roldana móvel, ela tem essa vantagem sobre a roldana fixa, ou seja, ela altera essa, ela diminui a intensidade da roldana móvel, né, a intensidade do esforço. Se você faz um esforço menor para levantar um objeto, se você fosse levantar sem as roldanas móveis, você utilizaria um esforço maior para mover aquele objeto, certo? Oitava questão, qual é a vantagem de um plano inclinado? O plano inclinado, ele é importante porque o peso de um corpo, em parte, ele vai ser distribuído com o plano, facilitando a sua sustentação ou o seu deslocamento. Ou seja, quando você tem um plano inclinado, uma ladeirinha para subir alguma coisa, você distribui aquele peso com aquela ladeira, né. Então, você precisa um carrinho de mão, cheio de compras. Você subir na calçada, você vai ter que fazer, sem uma ladeirinha, você vai ter que fazer o esforço total de levantar aquele peso, né. Você vai ter que levantar para encaixar ele e depois levantar o outro. Num plano inclinado, numa ladeirinha, que é o plano inclinado, você vai empurrando, também se vai empurrando, aquele peso, ele vai sendo, entre aspas, distribuído pelo plano inclinado e facilita o seu esforço. Então, ele facilita a sustentação e o deslocamento daquele corpo. Então, por isso que é um plano inclinado, ele é tão... ele facilita as suas esforças importantes, certo? Vamos aqui para a outra questão. O que é o trabalho de uma força paralela e no sentido de deslocamento de um corpo? Quando a gente fala de um trabalho de uma força paralela e no sentido de deslocamento, a gente está falando nada mais do que o produto da força por esse deslocamento, né. É aquela formulazinha que a gente viu. É que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Lembrando, para essa forma, a gente sempre tem que falar que ela está indo, ela é paralela e que ela é no sentido do deslocamento. Ou seja, essa força tem que ser no mesmo sentido. Então, se está se deslocando da esquerda para a direita, a força tem que ser da esquerda para a direita. Não pode estar se deslocando para a direita ou uma força da direita para a esquerda. Então, aí já são outros cálculos de trabalho, né, que aí vocês só vão ver lá no ensino médio. Não é para a gente aqui. Vamos passar agora para a décima questão. É a décima questão afirma que é o seguinte. Pessoas que moram em locais com ladeira, costumam, quando cansadas, subiram as farinhas de zigue-zague bem devagarzinho. Entretanto, a energia gasta é a mesma que seria despendida se subisse rapidamente em linha reta. Pois o que importa é a altura, de fato, alcançada ao final desse movimento. Sabendo disso, como vocês têm o costume de subir ladeira em zigue-zague e mais lentamente, para tornar a subida menos sofrível para um morador cansado. Então, apesar da energia despendida, ou seja, a energia gasta para fazer esse movimento de subir ser a mesma, tanto na subida em linha reta como em zigue-zague, ou seja, na subida lente em zigue-zague, quando você subir reta em linha reta, a potência na subida em zigue-zague é menor. Pois a utilização dessa estratégia, ou seja, você ir em zigue-zague, aumenta o tempo de subida. E quando você aumenta o tempo de subida, ou seja, se não você demora mais para fazer esse esforço, você diminui a potência desse esforço. O que resulta, consequentemente, na diminuição do cansaço. Então, a energia que você vai utilizar para subir é a mesma. Só que como você aumenta o tempo de subida, que você vai ser a mesma de zigue, como você gasta a mesma energia, mas diminui o aumento do tempo, você consegue diminuir a potência. Se você diminuir a potência, sua sensação de cansaço, seu esforço será menor. Porque se você subir em um menor tempo, em linha reta, você vai gastar a mesma energia, mas você vai ter uma potência maior. Tendo uma potência maior, você vai ter um cansaço maior. Se você estiver cansado, não é bom você sair subindo, correm, né? Você vai subindo devagarzinho, esse zigue-zague, que você vai fazendo uma potência menor e você vai cansar, consequentemente, você vai cansar menos. Certo? Vamos aqui para a décima primeira questão. Ao passar por regiões em que a grande quantidade de areia é o barro, alguns tipos de carros podem atolar. Uma das formas de retirar o carro dessas situações é usar uma alavanca feita com uma pedra, que vai servir de uma punha, e um pedaço de madeira bem grossa. De acordo com o que foi estudado, a distância entre a roda do carro e o ponto de apoio deve ser maior ou a menor possível. A distância entre a roda do carro e o ponto de apoio deve ser a menor possível, para que a força aplicada na madeira seja ampliada mais vezes. Ou seja, o braço resistente, que é a distância entre o ponto de apoio para o ponto de carro, tem que ser o menor possível, para que a alavanca tenha a parte do braço potente, onde você vai aplicar a força, seja ampliada mais vezes. Se você faz a distância da alavanca do ponto de apoio para o pneu maior, você diminui a capacidade de aplicação da força. Ou seja, a aplicação da força não vai fazer tanto efeito. Então, quanto menor for a distância do pneu para o ponto de apoio, maior vai ser a potência na força aplicada para retirar o pneu desse acolamento. Então, quanto menor o braço resistente, mais eficiente vai ser a aplicação dessa alavanca. Certo? Tranquilo, né? Vamos lá para a 12. Ao cortar a unha, as unhas, após o banho, um aluno ficou intrigado com o fato de o cortudo de unha, objeto tão pequeno, ser capaz de realizar tanta força. Ao questionar sua mãe, ela disse que não sabia ao certo o mecanismo, mas que o cortudo de unha é uma máquina simples, assim como um alicate. De acordo com os copiões de trabalho no livro, diferencia o cortudo de unhas e o alicate em relação ao diapolo e a região onde é aplicada a força resistente. O alicate é uma alavanca interfixa, que o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. Já o cortudo de unhas é uma alavanca interpotente, ou seja, a força potente está localizada entre a força resistente e o ponto de apoio. Então, essas são as diferenças inteiras com relação às máquinas simples, certo? Com relação ao alicate e o cortudo de unha. Então, o cortudo de unha é interpotente, Então, a força potente está entre a força resistente e o ponto de apoio. O ponto de apoio é onde você coloca a sua mão, o ponto resistente é a partir que vai cortar a unha, e o ponto potente é onde está aquele parafuso de unha e o cortudo de unha. E o alicate é uma alavanca interfixa, então o ponto de apoio, que é o parafuso no meio, está entre a força resistente, que é onde vai fechar o alicate, e a força potente é onde você coloca a sua mão para apertar para o alicate funcionar. Vamos para a décima terceira questão. Classifique as alavancas abaixas como interfixas, interresistentes, interpotentes e... Interpotentes, né? Ah, então vamos lá. A vassoura é uma alavanca interpotente, o carrinho de mão é uma alavanca interresistente, então a vassoura é interpotente, o carrinho de mão é uma alavanca interresistente, a gangorra é uma alavanca interfixa, o grampeador é uma alavanca interpotente, o pé humano é uma alavanca interresistente, o cortador de unha é uma alavanca interpotente, a pá é uma alavanca também interpotente, o abridor de garrafa é uma alavanca interresistente, o alicate é uma alavanca interfixa, a pinça é uma alavanca interpotente, o martelo é uma alavanca interfixa, o quebranosos é uma alavanca interresistente, e a balança de feira é uma alavanca interfixa. Então as alavancas interfixas são a letra C, I, K, I, as alavancas interresistentes são as letras B, L, H e L, e as alavancas interfixas são as letras A, B, F, G e J. Certo? Então, de novo, interfixas, letra C, letra I, letra K e letra N, interresistentes, letra B, letra E, letra H, e letra L, e interpotentes a gente tem a letra A, letra B, a letra F, G e J. Décima quarta. Uma força de 10 N atua deslocando por 20 metros no corpo na mesma direcção do sentido da força. Qual é o valor do trabalho realizado? Então o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então se a força é 10, o deslocamento é 2, então o trabalho vai ser 10 vezes 2, 10 vezes 2 é igual a 20 J. Então é igual a 20, então o trabalho é a medida do J, então 10 N vezes 2 N vai ser igual a 20 J. Então a resposta é 20, trabalho é igual a 20 J. Vamos para agora? Décima quinta. Observe a situação a seguir, que mostra a sua maior desenha a estrada de montano. Na posição em que cada um está, traça o esquema e desenhe a flecha que representa a criação e o sentido dos veículos. Esses veículos estão sempre na vertical e para baixo. Não é isso? Vertical é a direção e para baixo, o sentido. Sempre na vertical e para baixo. Você vê que esse carro vermelho está subindo. Então os carros vermelhos estão na vertical e para cima. Os outros estão na vertical e para baixo. Ah, não, mas é o sentido do peso dos veículos. Não, o peso dos veículos é sempre para baixo. Na vertical e para baixo. Esse é o movimento dos carros. Mas é do peso. O peso é sempre para baixo, porque aponta a procedência da gravidade do planeta. Então aí nesse caso é sempre para baixo. Então na vertical que é a direção e para baixo que é o sentido. 16. A figura a seguir mostra um quebranose que pode ser considerado um conjunto de duas alavancas. Essa alavanca amplia a força ou amplia o deslocamento? A alavanca sempre amplia a força. Certo? Então a alavanca sempre amplia a força. 17. A figura ao lado mostra um milho de garrafas improvisado com pedaço de madeira em prédio. Essa alavanca amplia a força ou amplia o deslocamento? Amplia também, amplia a força. A alavanca sempre amplia a força. É o sentido da alavanca, que é ampliar a força. Não deslocamento. 18. A alavanca é a questão. Observem a imagem a seguir. Avalir se o exercício fica mais fácil ou mais difícil se aumentarmos a inclinação do banco. Se você inclinar demais o banco, você vai deixar o exercício bem mais difícil. Então, com a aumento da inclinação, o exercício vai ficar mais difícil. Então, basta considerar que quanto maior a inclinação, menor vai ser o apoio do rapaz nesse plano inclinado, e para sustentar o peso. Talvez ser pior ainda. Então, quanto maior a inclinação, maior vai ser o esforço que diminui a área de apoio dele. Então, é melhor que não seja tão inclinado assim. Observem a imagem a seguir. Então, tem aqui a Mônica, Sansã e Magali Cascão. Considerando que é a gagoa, ancando que é a gangorra, após o casco ou se pendura, como na imagem, tinha ficado equilibrado, podemos afirmar que o peso de Mônica é maior, igual ou menor que os pesos de Magali e Cascão. Então, quando o casco ou se pendurou, a balança ficou em equilíbrio. Então, se quando o casco ou se balançou, a balança ficou em equilíbrio, então significa que o peso de Mônica vai ser igual aos pesos de Magali e Cascão, entre aspas. Não é que ela pese mais que eles, na verdade, esse peso é entre aspas. Na realidade, é que a alavanca ficou em equilíbrio quando ele colocou, mas isso aí é hipotético. Então, obviamente, uma criança não tem como pesar por duas na mesma idade. Assim, se a criança tiver algum problema com obesidade ou as outras duas foram extremamente desnutridas, que não é o caso. Mas aí é um esquema hipotético. Então, quando ele se segurou, se ficou em equilíbrio, é porque o peso das duas, o peso da Mônica é igual à soma dos pesos dos dois. Na verdade, não é o equilíbrio da força da alavanca. Então, a alavanca ficou em equilíbrio. Então, está aí a correção do exercício. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda com relação a esse exercício, é só vocês entrarem em contato comigo que eu tire essas dúvidas de vocês, tá certo? Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê numa próxima aula. Lembrem do trabalho que eu passei para vocês e eu quero que vocês me entreguem dessa vez, que o outro que eu passei ninguém me entregou, certo? Vou tirar os pontos de vocês, se vocês não entregaram. Então, vamos lá.